Bom dia, todo dia, boa tarde, toda tarde, boa noite, toda noite. Olá, crianças, olá, famílias, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou André Santos, professor de educação infantil, vou me descrever, eu sou homem, tenho uma pele morena, estou vestindo uma camisa cinza, uma calça jeans, um tênis também cinza e preto. Estou segurando o instrumento musical, meu amigo violão, estou aqui numa sala linda que tem algumas estantes. Nessas estantes tem alguns objetos, alguns brinquedos e alguns livros maravilhosos. E hoje eu vim aqui para cantar, para brincar, para apreciar a natureza com você. E vou começar perguntando se na sua casa tem um jardim. Um jardim com plantas, flores, alguns insetos, abelhas, borboletas passeando. Tem na sua casa ou próximo à sua casa, tem aquele local gramado com algumas flores, algumas folhas, algumas árvores. Porque aqui na nossa cidade existem alguns espaços desse jeito, alguns jardins, onde nós que não temos um jardim em casa, eu também não tenho um jardim em casa, nós podemos passear, apreciar a natureza, ter contato com esse ar livre, com esse ar puro, com essas plantas, essas flores, essa natureza maravilhosa que nós temos. Na nossa cidade tem alguns espaços assim. E eu queria falar de um espaço em especial, o Jardim Botânico. Quem conhece o Jardim Botânico? Fica aqui na nossa cidade do Rio de Janeiro e foi criado há muitos, muitos anos atrás para proteger, abrigar, colecionar algumas espécies de plantas, muitas, muitas espécies de plantas do mundo todo que foram trazidas para cá, outras que já tem aqui no nosso Brasil, no nosso Rio de Janeiro. Ele foi feito para guardar, para abrigar, para colecionar, para estudar essas plantas todas. O Jardim Botânico é um lugar maravilhoso para a gente passear e ter esse contato com a natureza. Um lugar lindo que vocês precisam conhecer. Eu vou começar mostrando algumas imagens desse Jardim Botânico. Vejam só essas imagens aí. Olha que coisa linda! Essas aí são as palmeiras imperiais. Foram plantadas lá na criação do Jardim Botânico. E são lindas, são muitas! É uma rua inteira com muitas palmeiras. Dos dois lados, as chamadas palmeiras imperiais. Vamos ver uma outra imagem. Aí também das palmeiras. Olha como são altas essas palmeiras. São muito altas. E são muitas! Na época que foram plantadas, tinham mais de 100 palmeiras. Olha quantas palmeiras tem lá! Ficou uma alameda, uma rua inteira, só com as palmeiras imperiais. Vamos ver uma outra imagem. Olha, lá tem lagos lindos, pontes. E esse é um dos lagos que nós temos lá. E nesse lago tem uma planta muito, muito interessante. A Vitória Regia. Ela fica em forma, parece que é um prato, uma bandeja, que fica ali, verde. Fica flutuando, boiando na água a Vitória Regia. E depois, alguns pássaros vão ali. Fica, olha aí o passarinho em cima da Vitória Regia. Ele fica ali esperando para comer alguma coisa. E depois, essa planta dá uma flor muito bonita, por sinal. Olha ela aí! Olha que flor linda que a Vitória Regia dá. Fica ali naquela bandeja, com uma espécie de bandeja, uma espécie de prato flutuando na água. E depois dá essa flor maravilhosa. Vamos ver uma outra imagem. Olha aí, tem animais também no Jardim Botânico. Nesses lagos, tem as tartarugas aquáticas. Olha elas aí. Essas tartarugas, essa espécie de tartarugas, pode nadar. Às vezes, fica em cima da terra. No caso, aí tem uma pontezinha de madeira para elas subirem, tomarem sol. Depois elas voltam, nadam. Não são todas as tartarugas que nadam. Mas essa espécie aí pode nadar. E tem algumas estufas também, alguns lugares abrigados do sol, da chuva, para guardar, para serem estudadas algumas espécies de plantas, algumas espécies de flores. São as estufas. Nesse caso aqui, são as estufas das bromélias. Às vezes, a planta não pode tomar muito sol, não pode tomar muita chuva. E são criadas essas estufas, para elas ficarem ali guardadinhas. Tem uma gruta, pessoal. Tem uma gruta dentro do Jardim Botânico. Olha ela aí. Uma gruta que a gente pode entrar, se esconder, brincar nessa gruta. É muito legal. Tem também esse chafariz lindo, lindo, lindo. Um lugar onde fica jorrando água. Esse aí é o chafariz das musas. Maravilhoso esse chafariz. Para a gente chegar, tirar foto, passear, olhar em volta. É um lugar realmente maravilhoso. Depois de vermos essas imagens do Jardim Botânico, eu vou convidar você para nós fazermos arte com a natureza. A natureza em si já é uma obra de arte. Olhar essas plantas, olhar essas árvores, essas palmeiras imperiais, essas bromélias, tudo isso já é arte. A natureza faz a arte para a gente. Mas nós aqui também vamos fazer a nossa arte, usando algumas folhas que eu achei na minha casa, caídas no chão. E vou pegar argila, barro, para poder fazer um carimbo com essas folhas. Vamos lá? Que tal pegar um pouco de barro, argila e fazer um carimbo com as folhas? Essa argila é uma maravilha para a gente poder brincar, para a gente poder pegar, amassar, fazer uma arte, fazer um boneco, fazer um carimbo, o que a gente quiser com essa argila. Depois é só esperar secar que ela vai virar uma obra de arte. Pode fazer um vaso, um copo, uma caneca. Muitas coisas podem ser feitas com argila, essa espécie de barro. Eu vou pegar aqui um pouquinho de água, vou deixar aqui para poder modelar, para moldar o meu carimbo. Vou pegar um copinho aqui também, outro copinho para deixar aqui. Vou pegar um pouquinho dessa argila. Ah, é tão bom mexer nessa argila. Vou molhar minha mão aqui para poder fazer um carimbo com essa argila. Assim, para ela ficar bem molinha, pessoal. A mão precisa estar bem molhada. Vou pegar mais um pouquinho de argila. argila, argila é uma espécie de uma massinha, só que natural, vem da terra. Vamos pegar essa argila aqui, desse jeito. E agora eu vou molhar um pouquinho aqui para ela não grudar. Isso, para a argila não ficar grudada aqui. E vou pegar esse copinho, vou tirar um molde. Vou modelar a minha argila que já está molinha. Olha que beleza. Vou tirar esse pedacinho que ficou aqui. Pronto. Vou deixar esse que sobrou aqui. Pronto. Vamos tirar agora para ver como ficou. Para nós fazermos um carimbo. Pronto. Ficou bem redondinho. Ficou um círculo. Agora eu vou deixar bem redondinho. Bem lisinho, bem molinho, para colocar uma folha aqui e fazer um carimbo. Vamos lá, assim, bem molinho. Agora eu vou pegar uma folha. Olha essa folha aqui, que curiosa, pessoal. Olha que legal essa folha. Ela tem um formato diferente. Nós vamos fazer um carimbo com essa folha. Vamos lá. Eu vou deixar bem molinho para a gente apertar e ficar bem carimbada essa folhinha aqui. Agora é só apertar ela um pouquinho aqui. Bem devagarzinho. Para ela ficar carimbada aqui. Vou pegar mais um pouquinho de água. Depois vamos ver se ficou bem marcado aqui. Atenção. Vamos lá. Eu acho que já posso tirar. O que vocês acham? Vamos tirar para ver? Atenção. Vamos ver se vai ficar marcado. Olha aí. Que legal, pessoal. Vocês viram? Como ficou legal? Vou fazer com uma outra folha. Vamos lá. Pegar mais um carimbo aqui. Vamos tentar fazer um outro carimbo. Outro carimbo bem legal. Vou fazer aqui desse lado. Não ficar marcado. Aqui. E assim. Vamos fazer o nosso carimbo. Aqui. Opa! Pronto. É só tirar aqui. E pronto. Vamos ver como é que ficou. Atenção. Vamos lá. Tirando aqui. Está aí o meu carimbo. Vamos deixar bem lisinho aqui para fazer outro carimbo com outra folha. É muito bom mexer nessa argila, pessoal. Muito bom. Agora eu vou pegar uma outra folha. Essa folha aqui. E vou fazer outro carimbo com ela. Vamos lá? Colocando aqui. Agora é só amassar. Amassar um pouquinho aqui. Modelar. Será que agora vai? Eu acho que eu já posso tirar, hein? Atenção. Olha aí como ficou certinho o molde da folha. Depois é só esperar secar. E vocês podem pintar se quiserem. Eu vou pintar uma aqui. Que eu já fiz em casa. Fiz com essa folha aqui. E com essa aqui. Está aqui as folhinhas que eu usei. Elas já secaram. E eu vou pegar um pouquinho de tinta. E vou passar para ver como fica. Vamos lá. Pegar um pouquinho dessa tinta aqui. Vamos passar nessa aqui. Deixa eu ver como fica. Olha, pessoal. Como está ficando legal. Olha isso. Olha aí como fica bonito. Vocês viram? Olha que legal. Vamos pintar aqui. Fica no formato da folha. Depois que a argila seca, ela fica exatamente no formato da folha. Vocês imaginam lá no Jardim Botânico quantos tipos de folhas diferentes que tem lá. São muitos, muitos tipos de folhas. para fazer esses carimbos. Mas só que a gente não pode pegar da árvore, né, pessoal? Precisamos pegar só as que caíram no chão. Olha aí como ficou. Vamos ver como vai ficar a outra. Vou pintar de outra cor. Vou pintar de verde. Vamos ver como vai ficar essa aqui, pintada de verde. Olha aí. Olha como está ficando bonito. Olha aí, pessoal. Essa vai ser verdinha. Só por dentro. Eu amassei um pouquinho. A argila modelou a folha. Olha que maravilha que ficou. Olha aqui, pessoal. Que legal. Olha aí como ficou. Viram? Essa aqui eu fiz em casa, modelei. E olha aí como ficou. Viram? Essa aqui é só esperar secar de um dia para o outro. Vocês façam o carimbo, vão dormir, vão brincar. No outro dia ela vai estar assim. Durinha, aí a gente pode pintar. Ou, se vocês quiserem, também podem deixar dessa forma aqui natural, que vai ficar certinho o modelo da folha ou da planta que vocês quiserem. Agora, aí na casa de vocês, tentem descobrir algum jardim. Ou, na casa de vocês, descobram plantas diferentes, jardins. Explorem a natureza, que é tão maravilhosa. Beijo, pessoal. Tchau. Tchau.